A fábrica, a fábrica A fábrica maluca Procurso a diversão Bom dia! A fábrica que me luta Foi brincadeira, lembrinha de moco A fábrica maluca Ninguém é lixuruta Todo mundo na complicação Quero ouvir vocês bem forte, bem alto! Vai brincar maluca Todo só diversão E o que que é? Indústria de peruca Fazer cadeira e alegria de montão Vai brincar, vai brincar Sejam bem-vindos à nossa fábrica! Maluca! Hoje o nosso programa vai estar muito gostoso! Bom, segunda-feira animadíssima aqui pra vocês! Hoje nós vamos cantar com o grupo Harmonia do Samba! Maluca! Vamos ter uma atração pra lá de especial hoje! Teremos uma atração de Beto Carreiro! Vamos brincar também com a cabine Maruca! Vou abrir o meu diário de viagens em Bunch Gardens! Você não vai te perder! O programa tá delicioso! A gente vai pra um breve intervalo! E daqui a pouquinho voltamos! Tô te esperando! É a nossa fábrica!